Olá pessoal, eu sou a Fabiana, gerente de produção e responsável técnica aqui na Cocamar. Hoje eu vou apresentar para vocês como a nossa maionese é fabricada. Vamos lá? Nos nossos processos, todos os ingredientes são organizados e os produtos alergênicos são separados por cores, a fim de evitar a contaminação cruzada. Aqui nessa etapa do processo de preparação e de formulação, misturamos todos os ingredientes em pó, juntamente com água potável resfriada, enquanto os demais ingredientes são misturados neste outro tanque com o óleo. Depois de feito isso, é só mexer. Olha só essa consistência, posso sentir o sabor daqui. Depois de pronta, a maionese passa por um processo rigoroso de qualidade no nosso laboratório. Após a aprovação dos nossos profissionais, a maionese passa por um processo de filtragem e só depois seguirá para ser envasada e armazenada na expedição. E depois será levada aos pontos de distribuição e de venda. E você, o que achou do nosso passeio pela fábrica de maionese? Agora você conhece um pouquinho de todo esse processo cuidadoso que assegura a qualidade ao nosso produto. Isso é qualidade de Coca-Mar. E aí E aí E aí E aí